Meu amigo e minha amiga, nós temos diversas modalidades aí de aposentadoria, né? Mas por que que é tão difícil a aposentadoria especial? Nós vamos discutir esse assunto aqui e mostrar tudo pra você, né? Porque apesar de você ter cumprido todo o tempo de contribuição integral, o segurado pode se deparar com uma surpresa desagradável ao receber a decisão negativa do INSS com relação à aposentadoria especial. Exatamente, você pode ter cumprido todo o tempo de contribuição quando você pede aposentadoria especial, ela é negada. Por isso, é de extrema importância utilizar o portal meu INSS para acompanhar detalhadamente o andamento das solicitações e agendamentos, tá, pessoal? Nós sempre estamos falando, presta atenção. Mas nós temos uma novidade aí, muito importante, que inclusive nós comentamos por cima no vídeo anterior, né? O Supremo Tribunal Federal volta a julgar o processo que trata a constitucionalidade das regras da aposentadoria especial do INSS após a reforma da Previdência, que passou a valer em 13 de novembro de 2019. Os ministros devem decidir se a instituição, né, da idade mínima na aposentadoria especial, o fim da possibilidade de conversão do tempo de especial em comum e a mudança na regra de cálculo do benefício ferem ou não a constituição. Quer dizer, o STF vai fazer o julgamento agora, dá aí a palavra final, né? E nós, quando tiver, com certeza, né, a decisão de plenário, tudo, nós vamos trazer aqui para você, tá? Não se preocupe que é para isso que nós estamos aqui. Quanto ao processo de solicitação de aposentadoria especial, ele é realizado integralmente de forma remota, tá? Por meio de acesso digital ao meu INSS. Nesse processo eletrônico, o sistema verifica alguns dados pessoais antes de dar seguimento ao pedido. Você vai ter que preencher alguns dados lá, tá? Dessa forma, o protocolo inicializa um processo administrativo integrado que inclui todas as informações sociais, previdenciárias e trabalhistas do segurado. Já faz todo o levantamento. documentos relacionados à condição de saúde clínica, comprovação de atividade especial ou qualquer outro elemento relevante para o pedido de aposentadoria são incorporados a esse processo administrativo dentro do INSS. Então, quando você já começa a fazer o pedido, já começa a ser feita uma análise de tudo isso, tá? Olha a importância do portal meu INSS. Em resumo, tudo que possa influenciar na decisão do INSS, seja ela negativa ou positiva, estará registrado no relatório que antecede o resultado final. A importância desse aspecto transcendente, a mera justificação de atos administrativos, entende-se que, do segurado em situações prejudiciais, tá? O sistema meio INSS possibilita um download completo de formato em PDF. Pra que isso, né? Caso esse recurso não seja concedido, você pode baixar em PDF e entregar para um advogado especializado, né? Que vai ter os meios de compreender a situação que está acontecendo e achar uma resolução prática, né? Contudo, é crucial notar que se antecipar a decisão de indeferimento por falta de documentos no INSS é aconselhável. O advogado, ele pode sugerir uma recuperação dos documentos judicialmente, enquanto o INSS organiza a documentação disponível e elabora outros fundamentos dos indeferimentos. Quer dizer, você tem o tempo ainda, né? Mesmo correndo lá o INSS verificando a documentação, de você ainda ir atrás, né? Com o advogado de algum documento faltante, né? A aposentadoria especial em 2024, né? Indivíduos que desempenharam atividades prejudiciais à saúde física, exposição prolongada a agentes químicos, físicos ou biológicos, têm direito após 25 anos de contribuição. Grava bem o que eu estou falando, 25 anos de contribuição. Exceções são feitas para trabalhadores em extração de minério de carvão ou manipulação de amianto, tá? Que requerem menos tempo de contribuição. Em termos gerais, a comprovação efetiva de 25 anos de atividade prejudicial à saúde é essencial. Se você não tem 25 anos, não adianta nem correr atrás, tá, pessoal? Nas condições de hoje. A não ser que você trabalhe aí, por exemplo, com minério de carvão ou com amianto, né? Essa evidência deve detalhar as atividades realizadas, apresentar métricas de exposição prejudicial e indicar presença ou ausência de proteção neutralizante contra os agentes nocivos. Aí já entra todo o material de proteção, né? Que a empresa tem que fornecer. Caso ela não forneça e você acaba ficando uma doente nesse caso, você pode entrar com um processo pedindo uma indenização. Exemplificando, né? Quando nos referimos a níveis elevados, por exemplo, de barulho, vocês sabiam? Estamos abordando o agente físico prejudicial. Uma ocorrência bastante comum no âmbito da construção civil, por exemplo. Pessoa que trabalha com muito barulho vai perdendo a audição. Isso também é um agente expositor. Por quê? Porque causa um dano físico, você está exposto. Pode ser considerado como especial. Muita gente não sabe disso, né? Trabalha na construção civil há anos e não sabe que tem esse direito. A insalubridade relacionada ao ruído é abordada pela norma, né? Número 15, que estabelece os limites máximos de decibéis permitidos, considerando a jornada de trabalho. Essas informações devem ser registradas no perfil psicográfico previdenciário. É o PPP que você ouve falar, tá? Perfil psicográfico previdenciário, com detalhes sobre as medidas de controle de danos. Quer dizer, você trabalha com ruído, você tem que ter alguma coisa para pôr nos ouvidos, para abafar esse ruído, porque é prejudicial. A empresa fornece isso? Não. Olha a responsabilidade da empresa. Indivíduos afetados devem realizar exames, por exemplo, de audiometria e serem avaliados por profissionais da área ocupacional. Olha como é importante você estar aqui no canal, você assistir um conteúdo como esse, para você ter informações e um conhecimento que vai lhe ajudar. Todos os nossos conteúdos aqui no canal são para isso. Qualquer problema que você tiver no INSS, pode procurar um vídeo aqui. São mais de 1.600 vídeos. Você vai encontrar uma maneira e uma solução que nós vamos passar para você, tá? Em situações específicas, os trabalhadores podem desenvolver deficiência auditiva ocupacional devido às atividades operacionais desempenhadas sem a devida proteção, que é o que nós acabamos de falar. A ausência de documentação técnica adequada invalida o tempo de contribuição junto ao INSS para a concessão da aposentadoria especial, sendo esse o principal motivo para a negativa das partes nesse contexto. Olha aí. O INSS, ele justifica que tem muito indiferimento da aposentadoria especial exatamente por isso, por ausência de documentação técnica adequada. Olha aí, teriam que ser técnicos. Não é qualquer pessoa que, por exemplo, vai fornecer um documento, um laudo. Tem que ser um técnico, tá, pessoal? Por isso que eu falei, dentre as modalidades de aposentadoria, uma das mais difíceis, tá, de você conseguir, e ainda depois da reforma da Previdência, que mexeu no cálculo, mexeu na idade mínima, o tempo especial não pode ser convertido para o tempo de comum. Quer dizer, é uma coisa muito importante aí essa decisão que vai sair de dentro aí do Supremo Tribunal Federal, tá? O processo de aposentadoria, como se percebe, inicia-se muito antes da concessão do benefício, mesmo quando o INSS recusa a solicitação de aposentadoria especial. Portanto, assegurar o cumprimento de todos os requisitos legais obrigatórios, isso é para você, segurado, que está querendo se aposentar com aposentadoria especial, previne atrasos por parte do INSS ou risco de enfrentar processos judiciais. Portanto, assegurar o cumprimento de todos os requisitos legais obrigatórios, você que vai estar se dando bem, tá, pessoal? Você vai estar evitando diversos problemas. Atualmente, agora em 2024, a espera média para aposentadoria especial é de 90 dias. Isso é o INSS que está dizendo. Na prática, é mais tempo. Eu tenho certeza que vai ter inscritos aqui no canal, que estão nessa condição, que vão dizer que estão há muito mais tempo esperando, não é 90 dias. Embora haja relatos, ó, de segurados, que aguardam por pelo menos quatro meses, tá? Nesses casos, é essencial verificar se o INSS não está aguardando a apresentação de documentos adicionais. Dependendo da situação, pode ser necessário protocolar, né, posteriormente o PPP. É crucial destacar que judicialização contra o INSS não deve ser buscada sem que o segurado tenha apresentado os documentos necessários através do meu INSS. Você não pode entrar na justiça sem antes você apresentar toda a documentação no INSS. Porque, de repente, você vai ter um processo judicial longo, demorado, também vai precisar de muitas perícias. Quer dizer, vai ser muito difícil. Se você apresenta tudo que o INSS pede, pode ser que você consiga muito mais rápido. Vamos ver a decisão que vai ter do Supremo. Mas, independente disso, arrume toda a documentação antes de você fazer o pedido da aposentadoria. Eu acabei de falar aqui toda a documentação necessária, laudos técnicos, o PPP, tudo, tudo o que você puder. Aí, por exemplo, né, caso você trabalhou numa empresa e ela não existe mais, por exemplo, uma empresa estrangeira saiu do Brasil, não tem mais como você entrar em contato. Você não consegue. Que maneira que você pode conseguir isso? Através de testemunhas, né, de pessoas que eram responsáveis, por exemplo, um chefe seu do trabalho, ele vai testemunhar o seu favor, dizendo qual era realmente a sua condição, a sua exposição. Então, tudo isso é importante. mesmo antes de você pedir, né, no INSS a aposentadoria especial, você deve fazer tudo isso. Se o PPP ou o laudo técnico, né, das condições ambientais do trabalho, a LTCAT, forem rejeitados pelo ex-empregador, pode ser necessário buscar medidas judiciais trabalhistas antes de iniciar o processo na Previdência. Olha aí, ó. Se caso for negado, né, o ex-empregador falar, não, eu não vou te dar nada, eu já joguei tudo fora, não quero saber, não vou ser testemunha. Você pode mover uma ação até trabalhista em cima desse ex-empregador, tá? Então, meu amigo e minha amiga, eu espero que tenha dado uma luz para você, né, que está nessa condição aguardando aí a aposentadoria especial. Nós sabemos que é muito importante. Você tem direito, né, porque não é qualquer pessoa que trabalha aí expondo a saúde física, mental, ou a própria vida e ter que cumprir os requisitos de alguém que trabalha no escritório que não corre nenhum risco, né. Realmente, é um serviço diferenciado, deve ter, sim, alguma gratificação com isso. Nada melhor que a aposentadoria especial, né. É um direito seu. Então, pode ficar de olho que quando nós tivermos resposta, nós vamos trazer aqui, tá. Chegou no canal pela primeira vez, é o primeiro contato conosco, seja muito bem-vindo. Se você se inscrever no canal e ativar o sininho, você vai estar sendo privilegiado, porque você vai receber notificações sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. Meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo, muitos desde o início do canal, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, prosperidade, saúde, alegria. Tudo que eu desejo pra mim, eu desejo em dobro pra vocês. Vamos agradecer a Deus já por tudo que temos, né. O que não temos ainda, pode ser que também não seja bom pra nós, né. Vamos seguir em frente com coragem, convicção, honestidade, seguindo sempre o bem, que uma hora a recompensa chega, tá. Eu deixo a vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.